Me chamo de CR7, jogador imbatível Focado nos treinos, jogo sempre em alto nível Há mais de 10 anos que tô sempre dos melhores E os cientistas se perguntam como é possível Começo no clube do esportivo nacional Com passagem no profissional, esporte Portugal Direto pra Premier League, Manchester United Onde triunfei com jogadas extraordinárias Habilidade, rapidez, eficiência Capacidade mental, força física, excelência Sentência no que faço pra ser diferenciado Treino muito e por isso quase sempre premiado Poder ofensivo, dono da camisa 7 Muita força no meu chute, tipo RPG7 Os goleiros todo temem no efeito que eu causo Bola gira, sobe, sobe, quando desce é um golaço O melhor do mundo Quando eu chuto é gol Dono da camisa 7 CR7 O melhor do mundo Quando eu chuto é gol Todo mundo campeão da liga dos campeões sobretudo Sou o maior marcador da história do Real Madrid E serei eternamente enquanto eu jogar aqui Vencedor de vários prêmios, PFA, FWA Já tá mais que provado como eu no futebol não há Messi nem Pogba e Bramovic, Drogba Eu sou um gênio que a humanidade precisa estudar Talento vem do verso, sucesso vem com o trabalho Meu esforço e dedicação e claro um bom preparo São essenciais pra ser jogador fenomenal Sérgio 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 e a lenda do futebol mundial O melhor do mundo Quando eu chuto é gol Dono da camisa 7 CR7 CR7